Final de semana outra vez Me tranco no quarto a pensar Se eu vou deixar ser como daquela vez Se o que me restava explorar Se já soube então me vejo Banhada do amor sequer Tomou o cuidado de pensar Se aceito se eu vou deixar Se a companhia me vem Deitadas em rosas Como disse Nietzsche daquela vez Se me tiras a solidão Me faz a real companhia Eu só sei que depois da manhã Eu tomo um café Não precisa lá conversar Para e me escuta Outro dia é uma luta E esses homens tão ferales É que a solidão modifica as vales Final de semana outra vez Me tranco no quarto a pensar Se eu vou deixar ser como daquela vez Se o que me restava é chorar Se a solidão me vem Ganhada do amor sequer Tomou o cuidado de pensar Se aceito se eu vou deixar Se a companhia se eu vou deixar Se a companhia me vem Deitados em rosas Como disse Nietzsche daquela vez Se me tiras a solidão Me faz a real companhia Eu só sei que depois da manhã Eu só sei que depois da manhã Eu tomo um café Se a companhia me adide